Talvez, esse vídeo aqui talvez não tenha tanto significado pra você, talvez, neste exato momento. Talvez o que eu vou dizer aqui pra você, talvez não tenha sentido, fundamento. Talvez não possa servir, talvez não possa te tocar, talvez, neste exato momento, você não pode precisar. Mas, eu vou começar com uma pergunta. Você já percebeu que nem pra tudo temos respostas? Que muitas das coisas que a gente fazemos, até mesmo pelos outros, parece não significar muito ou nada? Pois, você já percebeu que, às vezes, nos doamos tanto e não vemos resultados? Pois, a vida é assim. Aprendemos a cada dia, a cada momento. E, estamos em constante movimento. Devemos ser abertos a muitas coisas, dentro de um dia. Desde o momento que acordamos, até aquele último minuto que vamos nos deitar. Porque, porque, porque muitas coisas ainda podem acontecer neste período. E devemos saber lidar com tais situações, com tais coisas que acontecem, que muitas das vezes não entendemos. Devemos, devemos ser gratos com tudo. E valorizar, desde o mínimo detalhe, até os grandes. Que, às vezes, até esses passam despercebidos. Às vezes, fazemos coisas que parecem não valerem muito a pena. Mas, lá no final, em um certo tempo, vamos entender. E que muitas coisas foram necessárias a ser feitas. E que muitas que fizemos, foi através de outras. E porque outras, forçou nós a fazer. Assim são, também, as pessoas. Quando mudamos e elas não compreendem. Quando fazemos algo e elas nos questionam. E, muitas das vezes, o orgulho que há em nós, não nos deixa enxergar aquilo que realmente precisamos ver. mais em nós, do que nas pessoas que nos cercam. Nas pessoas que estão próximas a nós. E, assim, muitas das coisas vamos compreender. Vamos acabar aceitando com um ar mais de compreensão. Pois, nem tudo o que queremos, temos. Não é assim tão fácil. Muitos que têm, teve um preço a pagar. A gente, muitas das vezes, não entende, não vê o trajeto que a pessoa teve até chegar onde está. Mas, quando deparamos com a situação a qual devemos e queremos vencer, assim percebemos. E só nós sabemos o que passamos. E o mesmo acontece. O mesmo acontece com as pessoas. Pois, certo dia, havia uma pessoa e ela ouviu a seguinte expressão de uma outra. É preciso perder para valorizar. e essa pessoa em si nunca perdeu. E, ao ouvir essa expressão, não entendia, não tinha, não sentia dentro de si o efeito. Mas, após uma perda, ela lembrou e, assim, ela entendeu. E, isso continuou a acontecer, acontecer de uma forma, assim, que foi passando de uma pessoa para outra, até chegar nos dias de hoje. E, realmente, quem nunca perdeu, não sabe, não entende. Pois, é preciso perder para valorizar. Tchau, 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 tchau.